E aí a população não tem nem defesa, porque é a voz, o agente autoritário, apreendendo o veículo dela, e muitas das vezes nós temos relatos e imagens, e aí eu fico, pergunto à APL, pergunto a vocês, você não tem coerência nem com mulheres, cara. Vocês não têm coerência, e eu falo pro Detran também, nem com cadeirantes. De uma senhora sendo largada na estrada de aperito, 10 horas da noite, sem sinal de telefone, vocês apreenderam o veículo dela e ela ficou largada lá, pô. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso com o cadeirante que ficou na estrada? Isso é normal, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro não é normal. E o fim pra cá só escuta uma resposta genérica, 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 pô, ninguém faz nada, pô. Descaso total. Eu fui no pátio, nos dois pátios, de Leopoldina e de Vargem Grande. 90% dos carros são trabalhadores, pô. É carro de cachorro-quente, é carro de douto, é carro de pipoca. Pelo amor de Deus, verdureiro, encontrando verduras estragadas dentro do carro, que não poderam tirar as verduras. Tá no vídeo, pô. Isso é normal? Se coloquem no lugar deles sem empatia, pô. Você não tem empatia com o cidadão. O cidadão tá se fudendo 24 horas por dia. E o Estado com o menos rápido do cidadão, cara, não dá mais, não dá pra aturar mais. Desculpa meu linguajar. Eu tô falando, eu tô transmitindo aqui o sentimento do povo da rua para com vocês. Detran, APL e Detro. Nada mais, é o sentimento. Vocês e a marca, a milícia montaram pelo Eduardo Paes aqui. Que acabou com o trânsito no aeroporto, pô. Duas horas pra chegar no aeroporto. Pelo amor de Deus, pô. Tem um bom senso, pô. Fazer uma política de educar, de orientar, não de querer arrecadar, arrecadar, arrecadar o que tá acontecendo, pô. Só arrecadação, arrecadação, arrecadação. Essa APL presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Um desserviço. Mexendo no bolso do contribuinte. Tirando aquele trabalhador que muitas das vezes tem o seu carro como instrumento de trabalho e jogando no desemprego, pô. Quem vai sustentar aquela família? A APL? Dentro? Detran? Não vai, pô. E bate aqui na nossa porta. Todos os parlamentares aqui, sabe por quê? Nós somos da ponta. Nós somos eleitos pelo povo, pô. Pra vocês é mole. Arrecada, bota o dinheiro no bolso, vai pra Angra, viaja, dane-se o povo. E o povo sem o carro, sem sua moto. Diversas montes com baú, deputado Rodrigo Amorim. Com baú. Você vê que é esse trabalhador. Não somos, nós não somos. Contrário às operações policiais, pelo contrário. Essa bancada aqui é a única que defende a polícia do estado do Rio de Janeiro, pô. Em todos os sentidos. Nós somos contra a vagabundagem, contra as drogas. Mas como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim? Vocês nem sarqueiam, pô. Só pede documento, ônibus, pneu e carro. Prende. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve parede, já passou por isso, pô. E não dá pra vir pra cá com essas caras cínicas. Tentando enganar a gente, pô. Não comentam mais isso. Não dá.